Reza a lenda que a Pixar não tem filme ruim de animação, e se a gente analisar tudo que eles já lançaram até agora, cara, é um currículo lindo, né? Toy Story, Monstros S.A., Os Incríveis, mas também sou a pessoa que discorda, né? Discorda que não tem animação ruim. E a gente tá aqui no Projeto Corneta pra quê? Pra ranquear os piores e os melhores filmes da Pixar numa tier list. A tier list de excelente, muito bom, boa, média e ruim, né? Que eu vou até mudar aqui a classificação, eu vou botar vídeo-brinquedo, né? Que é o selinho vídeo-brinquedo de qualidade quando uma animação é péssima. O que é tier list, Juscelinei? Bom, como é a primeira vez que eu tô fazendo esse quadro aqui no canal, e tem gente que não conhece isso ainda, que nem os piores e melhores que a gente faz aqui no Projeto Corneta, mas com a diferença de que não tem posição, tipo, primeiro, segundo lugar, sabe? É uma lista aonde eu vou balancear os filmes do excelente até o muito ruim, sem ficar me aprofundando em detalhes técnicos, em roteiro, em personagens, sabe? É um bate-papo. Tanto que esse vídeo aqui é diferente, não sei se tu percebeu, eu tô com o meu equipamento novo. Olha só que bonito, parece que eu tô falando no teu ouvido, né? Você é bonito, né? Se tu curtiu a ideia, quer ver mais vídeos assim no futuro, já deixa o like aí e comenta qual que deve ser a próxima tier list aqui no canal. DreamWorks, Sony Animation, Marvel, sei lá, mano, comenta aí. E bora rankear, então, todos os 26 filmes da Pixar lançados até o momento nessa tier list do Projeto Corneta. Começando, então, pela ordem de lançamento. Toy Story de 1995, primeiro filme da Pixar lançado. Geralmente, as empresas hoje em dia, elas sempre começam por uma animação que não é a melhor delas, né? Eles vão evoluindo com o tempo. Eu já acho o contrário da Pixar, cara. Eu acho que eles começaram por uma das melhores animações deles em 1995. Eu falei que eu não ia falar de roteiro, mas eu vou falar sim. Roteiro pulidinho, entendeu? Personagens bem construídos. É uma aventurinha rapidinha que acontece em um ambiente muito pequeno, né? Que é a casa do Andy, depois vai pra casa do Sid. Só que no ponto de vista de um brinquedo, aquilo lá é um bagulho, é só, absurdo. Então, tipo, é realmente uma história simples, que foi feita com muito amor e muito carinho, cara. E pra mim, já começa aqui na excelente, cara. Coloca ela aqui já em topzera, excelente, como uma das melhores animações da Pixar. Na sequência, Vida de Inseto, de 1998, que também foi um filme dirigido pelo John Lester. Esse aqui é um filme completamente diferente do Toy Story. E é um filme que fez bastante parte da minha infância. Mas eu confesso que, apesar de eu ter assistido ele várias vezes, eu não lembro de cabeça. Aí eu tô gravando esse vídeo, é que eu não consigo lembrar com exatidão tudo que acontece no filme. Eu lembro que tem o Flint, né? Que ele arruma uma treta lá com os gafanhotos. Então, eles meio que têm que criar um pássaro pra assustar todo mundo. Ela fica mesmo no meio termo, né? Eu não sei se vocês concordam, mas pra mim é meio termo. É boa, não é nem ruim, mas nem excelente. Em seguida, em 1999, lançou Toy Story 2, que é um filme que foi bem conturbado, né? E eu, apesar de muita gente não gostar do Toy Story 2, eu ainda acho ele muito bom. De verdade, eu acho que é uma continuação excelente. É um filme que é muito importante pra franquia Toy Story, porque ele define o que é a franquia Toy Story. E pra mim, Toy Story 2, eu também coloco uma excelente, sabe? Eu não acho que ele é muito bom, eu acho que ele é excelente. É Pixar. As pessoas perguntam, o que é Pixar pra ti? Toy Story. Toy Story define exatamente o que é a Pixar. 2001, então, a gente teve Monstros S.A. Cara, eu amo Monstros S.A. O universo desse filme aqui, cara, é muito legal, sabe? Os personagens deles são muito bons, né? O Michael Azowski, o Sullivan. Cara, não tem como tu esquecer dessa galera. E detalhe, né? Tem frases nesse filme que são lembradas até hoje, né? Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Temos um 2319 aqui. Um monte de frases, esse filme é muito bom. Essa é a era de ouro da Pixar pra mim. É excelente. 2003, chegou procurando o Nemo. Eu lembro que eu era apaixonado nesse filme aqui na minha infância. Eu fui assistir ele no cinema. Só, no geral, eu curti a história do filme, né? Porque tem, tipo, o Nemo. Ele tá lá em Sidney, Peshama 42, Wallaby Way Sidney. E eles têm que achar ele. Então, eles vivem toda uma aventura no oceano. Eles encontram lá o cara da tartaruga, mano. A qualidade desse filme pra 2013 é absurda. Porém, eu confesso que eu fui assistir ele um tempo depois. Eu não acho que ele é... Não tem o mesmo impacto em mim. Mas ele ainda é um filme que ele é muito bom, sabe? Eu acho que ele é muito, muito bom mesmo. É a época de ouro da Pixar, como eu falei. Nessa época, eles estavam fazendo só ótimas animações. Então, é muito difícil as primeiras deles serem ruins. Os Incríveis chegou em 2004. Ele foi dirigido pelo Brad Bird. E esse diretor aqui, ele é muito bom. E Os Incríveis, eu já considerei por muito tempo como a minha animação favorita da Pixar. Porque eu acho ela ótima. Ainda hoje, assistindo ela, ela tem o mesmo impacto que tinha quando eu assisti antigamente. Os personagens são muito legais. A história, a maneira como os humanos param de aceitar os super-heróis. Obviamente, baseada no Batman. Só que eles criam mais uma trama infantil. E principalmente o vilão, o Syndrome, cara, ele é muito legal. Adoro esse filme. Cara, ele é ótimo, de verdade. Os Incríveis fica aqui em excelente, né? Como uma das melhores animações da Pixar. Quem discordar disso, provavelmente não assistiu esse filme. Ou tá maluco, entendeu? Uma das duas. Agora, Carros, né? Carros é um filme que lançou em 2006. Ele é um filme meio controverso. Porque tem muita gente que não vê sentido num filme onde carros falam. Mas eu também acho que não tem que ter muito sentido, sabe? É tipo uma animação. Então, que se dane se tem carro que fala. No final desse filme é muito legal. Porque ele percebe que, tipo, é só uma taça vazia. Não importa se eu ganhar a Copa, a pistão ou não. Que se dane, cara. É uma taça. Então, eu gosto desse filme. A trilha sonora do Carros é muito boa mesmo, cara. Fica muito boa, né? Mesmo tendo gente que discorda. Daí eu gosto da franquia Carros, né? Próximo da nossa lista é Ratatongue, né? Esse nome é muito bom, Ratatongue. Enfim, Ratatouille. Eu acho que eu já posso dizer que é um filme ok, sabe? Ele é bom. Tipo, é um filme ruim. Porque, de novo, aqui, cara. A gente entra muito naquele negócio de, tipo, Ah, é um rato que cozinha. Nada a ver um rato que... Cara, nada a ver o quê? Eu tô assistindo um filme num carro que fala, num brinquedo que fala, num monstro que fala. Sabe? Eu acho que isso aqui nem é argumento. O que que o filme oferece, né? É um rato que quer ser cozinheiro e ele precisa se infiltrar num restaurante francês e fazer um Ratatouille. Eu considero ela boa. Aqui, ó. Boa. É isso aí que o Ratatouille é pra mim, sabe? Ó, essa aqui. Essa aqui é legal, né? O Wall-E, de 2008. Esse filme aqui, ele é... Eu acho que ele é muito importante ainda hoje. É uma animação muito menosprezada. Que, pra quem não sabe, menosprezada não é uma animação que é ruim, tá? É uma animação que ela não é aclamada tanto quanto ela deveria. Por que que eu acho que esse filme é importante? Porque ele trata, né? Ele fala de uma coisa que tá presente na nossa vida. O celular, né? Tá todo mundo viciado nessa porcaria que fica o dia inteiro no TikTok e esquece de viver. Então, esse filme, ele tem uma mensagem muito linda pra mim. Adoro Wall-E, cara. Eu acho Wall-E muito bom. Eu vou colocar como excelente. Porque é um filme que ele é marcante. É um filme que representa o que a Pixar é. Agora, o Up, de 2009, né? Todo mundo fala, Ah, esse é o melhor filme da Pixar. Vamos lá, né? Eu vou discordar um pouco, tá? Não é que eu acho que o Up é ruim. Eu só acho que o Up, ele é ok. Entendeu? É uma animação ok. Porque a galera, ela se prende muito no impacto que ele causa lá no começo do Carl acabar perdendo a mulher dele. E, de fato, cara, é uma cena muito forte. De cara, a gente pega e põe aquela cena de luta. E aí, tu fica amargurado durante o filme inteiro que nem o Carl. Mas eu acho, né? Que o Up, eu colocaria ela no boa. Sabe? Ela não é maravilhosa. Porque, tipo, eu gosto da ideia. Eu acho bem criativo uma casa. Ter balões e sair voando, né? Quem que nunca pensou em botar balão, sei lá, na bicicleta, né? Balão de gazela e sair voando aí. Mas pra mim, ela não passaria disso, entendeu? Eu sei que vai ter gente que vai discordar, cara. Mas é normal, sabe? Agora, Toy Story 3 de 2010. Eu não vou falar nada. Eu só vou colocar ela aqui, ó. Em excelente. Essa animação é maravilhosa. É simplesmente uma das melhores animações já feitas na história da indústria do cinema. Sem exagero. Eu sou apaixonado por esse filme. A maneira como ele encerra um ciclo da franquia. E finaliza o arco de cada personagem. Sem contar a história, que é muito legal. A aventurinha dos brinquedos. Tudo que deu certo no primeiro, no segundo. Agora tá no terceiro. E com aquela sensação também amargurada. De, tipo, adeus. Um momento da nossa vida, sabe? Toy Story é isso, cara. Toy Story é a Pixar no seu mais alto e elevado nível. Pra mim, fica aqui em excelente também, cara. Como uma das melhores animações da Pixar. Aí, depois dessa animação excelente, a gente tem Carros 2 de 2011. Uh, eu vou até tomar uma aguinha aqui, né? Meu Deus. Porque o que acontece, né? O que acontece com o Carros 2? O Carros 2 é o selinho vídeo-brinquedo da Pixar. Porque, tá, vamos lá, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer assim, Ah, mas Jusenei. É, eu gosto de Carros 2, né? Ele é muito bom. Tudo bem, cara. Ele é muito bom. Dependendo do que tu considera bom, ele é muito bom mesmo. É a zoeira, tá? Eu tô zoando aqui. Eu acho que ele não é um filme da cara da Pixar. Porque ele é um filme mercenário, sabe? Ele é um filme que justamente está sendo produzido pra quê? Pra vender mais carrinho de brinquedo pra criança comprar. Porque a história, ela não tem justificativa de estar acontecendo. Ninguém pediu esse filme. Ninguém de verdade. Então, pra mim, é uma animação bem ruinzinha, sabe? Eu não gosto, tá? Em seguida, a gente tem Valente. E eu já tive algumas tretas com esse filme. Porque aqui, ó, já vou te dizer. Pra mim, é média. Uma animação média. Aí a pessoa vai dizer, Ah, mas pra mim é uma das melhores da Pixar. Tá, beleza. Mas o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo um balanço aqui. Tá, Valente. É melhor que Wall-E? Não. É melhor que Os Incríveis? Não. É melhor que Toy Story 2? Não. É melhor que Ratatouille? Não. Então ela vai ficar aqui. Entendeu? É simples. É um balanço, cara. Se tu considera Valente como uma das melhores animações da Pixar, aí tu vai aqui, ó. Tu vai entrar nesse sitezinho aqui, ó. Tearmaker. Vou deixar o link aqui na descrição. E vai fazer a tua lista. E pronto. Daí da tua lista, tu coloca ali. Não me marcou, cara. Não é um filme que eu volto pra conferir. Mas não é um filme ruim, entendeu? Então, por isso que eu deixo aqui em média. Universidade Monstro, de 2013. É um filme muito diferente do Monstro S.A. Muito. Nossa. Enquanto o Monstro S.A. era, tipo, fornecer energia do mundo humano pro mundo monstro, esse aqui é se forme na faculdade pra se tornar um assustador. E eu gosto. Acho que pra mim funciona. A maioria das pessoas não gosta desse filme. Mas eu gosto justamente porque ele foge da proposta original sem estragar o original. Universidade Monstro é maravilhoso. Maravilhoso. O Bom Dinossauro, de 2015, é bem genérica, né? Média. É. Eu acho que é média porque eu assisti esse filme e eu já esqueci ele. O que que ele te conta? A aventura do Arlo na superação do medo dele pra no final ter coragem. Quem que é o vilão desse filme? Eu nem lembro. Eu acho que não tem vilão esse filme, né? Acho que tem, tipo, alguns antagonistas no caminho dele. E deu, sabe? Bom Dinossauro é fraquinho, né? Tipo, não é selo qualidade Pixar, não. Agora, outra obra-prima da Pixar é Divertidamente, de 2015. Dirigida pelo Pitch Doctor, o cara que dirigiu o Monstro S.A. E eu já digo aqui, cara, é excelente. Divertidamente é um filme que me pegou de surpresa quando eu fui assistir. Que a Pixar, ela tava passando por uma fase mais ou menos, assim, de lançar vários filmes que não são a qualidade deles. E Divertidamente é a Pixar, entendeu? Eu adoro. É tanto que eu uso até hoje. Tipo, assim, ó. Hoje o meu Divertidamente tá no modo raiva. Tipo, nossa, essa memória feliz que eu tinha agora, a tristeza tocou nela. A tristeza afetou minhas memórias. Cara, eu gosto desse filme, sabe? Toda a trajetória de como eles reimaginam a nossa mente, de como que ela funciona dentro. Isso aqui é Pixar. Eu amei demais. Divertidamente fica, assim, excelente. Procurando Dory, de 2016, é uma animação que, quando eu fui assistir, eu achei ela melhor procurando o Nemo, mas reassistindo ela, eu acho que ela fica no boa, sabe? Ela é boa. Eu não acho que ela supera o original, não, depois de ter visto ela mais de uma vez. Mas o filme não é só da Dory. Ainda tem o Marlin e o Nemo. Só que tudo acontece dentro de um aquário, enquanto o outro filme, ele é muito mais grandioso, né? Esse aspecto. Em compensação, a gente tem o Hank, que ajuda a Dory. Então, ele é um personagem legal. O momento final também do filme é muito bom. Cara, é uma animação boa, assim, sabe? Eu deixo ela aqui em boa. Não tem do que reclamar dela, sabe? Só não é excelente. Carros 3 já tinha a difícil missão de ser uma animação melhor do que o Carros 2. Não é muito difícil ser melhor que o Carros 2, né? Mas eu confesso, é uma animação muito boa. É uma das surpresas da Pixar pra mim, porque eu acho que esse filme, ele é muito legal, ele é muito pesado, né? Que mostra que o sonho do McQueen tá acabando. Que agora tem um cara que é muito melhor que ele, que corre muito mais rápido e não tem o que ele fazer. E isso traz uma carga dramática pra nossa narrativa, sabe? Puxa, o McQueen, que é o cara que eu sempre acompanhei, agora ele não pode mais correr porque tem um outro bambambam aí na parada. Na minha visão, ele até supera o Carros 1 em alguns aspectos. Mas, tipo, como isso aqui não é o Piores e Melhores, onde eu tô botando o primeiro e o segundo, eu vou deixar aqui, porque eu não sei, cara. Eu não sei, eu não consigo escolher se eu prefiro o Carros 1 ou o Carros 3. Viva a Vida é uma Festa de 2017, ou Coco, que eles tiveram que mudar o nome, né? Porque as pessoas no Brasil, elas iam ficar fazendo piada porque brasileiro é complicado, né? É uma animação muito boa. É exatamente o que representa o que a Pixar é, misturar comédia com o desenvolvimento de personagem e ainda ter a reviravolta lá no final, né? De que tu acha que tu tá acompanhando o bom moço, mas, na verdade, o Ernesto de la Cruz é o grande malvadão da história. Então, eu gosto do mundo de los muertos e eu acho que é uma animação muito boa. Ela é pesada, sabe? Quando chega lá o Lembre de Mim no final. A Pixar manda muito bem, cara. É por isso, cara. É por isso que eles são a minha empresa favorita de animação. Os Incríveis 2, de 2018, eu acho que é uma animação boa. Eu acho que ela é boa. Ela não é melhor que o primeiro, mas ela tem uma qualidade muito legal que ela acrescenta no Universo dos Incríveis. Como, por exemplo, a gente sempre quis ver como é que seria o Zezé com os poderes dele. É um filme pra fã. O único problema dele, pra mim, é aquela vilã do final do filme, ela não é boa. E essa questão do vilão é algo que pesa muito pra mim justamente porque eu considero o Síndrome um dos melhores vilões da Pixar. Essa aí eu nem lembro o nome. Super genérica, sabe? Super genérica. É por isso que fica aqui em boa. Ai... Toy Story 4, 2019. Aqui, ó. Vídeo brinquedo. Eu não vou... Eu não vou falar. Chega. Chega. Sempre que entra Toy Story 4, eu começo a surtar. Ah! Eu odeio Toy... Não. Chega. Vamos parar de dar palco pra essa animação. Se tu quiser saber por que eu não gosto de Toy Story 4, link aqui no cardzinho, piores e melhores Toy Story. É isso aí. Próxima animação. Sem paciência pra Toy Story 4. Dois Irmãos. Ah, Dois Irmãos é... Ah. Média. Mudando aqui de humor. É média, sabe? É média. Mas é melhor que Toy Story 4. Por quê? Porque eu acho que o Dois Irmãos é a Pixar meio no automático, sabe? Ela não é uma animação ruim, mas também, ela não é uma animação terrível. Assim, putz, eu nunca mais vou assistir. Eu já assisti essa animação duas vezes. Eu gosto dela. Mas eu acho que é só, tipo, eu vou comparar agora com os Incríveis 2, com o Dory, com o Ratatouille. Não, entendeu? Não é um filme que me marca. Não é um filme que me marca. Diferente do Soul, de 2020, que eu considero excelente. Cara, Soul é pesadão. Além de ser um filme que a Pixar faria, sabe? Tipo, tu olha e putz, esse aqui é um filme da Pixar, então é Soul. Sou também dirigido por Pete Docter, que olha só, até agora, o cara tem três filmes aqui no Excelente. Eles conseguiram reimaginar como é que funciona o pré-vida, né? O Joey aqui, o nosso protagonista, ele não aceita que ele morreu, porque, tipo, ele não concluiu a sua missão de vida ainda. E ele acreditava que a missão de vida dele era ser um artista renomado, enquanto, na verdade, a missão dele era mais simples do que parecia. Talvez fosse ensinar crianças na escola. Porque é que nem aquela moça falar pra ele, sabe? Tipo, tu já tá no oceano, cara. O que mais tu quer? Tu passou a tua vida inteira no oceano, tu não percebeu. Então, é um filme que... é lindo, sabe? Eu gosto muito de sol. Agora, a Luca é uma animação gostosinha, cara. Ela é boa, sabe? Eu acho que ela é super simples e por isso que ela funciona. Porque ela fica muito naquilo de não ser mais do que ela é. Talvez é por isso que ela funciona, sabe por quê? O Luca é um monstro marinho e ele acaba conhecendo o Alberto, que também é um monstro marinho, e fala pra ele, cara, o mundo lá fora é muito mais legal do que aqui dentro. E aí, eles acabam virando o amigo de uma humana, eles têm que ganhar uma corrida de motocross, de bicicleta. Cara, simplinha, boa. Talvez não é uma animação memorável. Não, mas eu acho que a Pixar mantém a qualidade dela aqui, eu deixo em boa. Agora, a Red, ela me pega, sabe? Porque eu acho que ela é uma animação muito boa, ao mesmo tempo que ela é boa, sabe? Eu acho que eu deixei ela em boa. A Pixar já fez coisas muito melhores, mas eu não acho que ela é ruim, não. Eu acho que ela é bem original. Pra mim, é uma animação boa. E por último, até o momento, em 2022, a gente teve o lançamento de Lightyear, que assim, olha, o que que eu gosto no Lightyear? A viagem no tempo, sabe? A viagem no tempo e o final do filme que também é muito legal, mas até ele chegar lá naquele final do filme, demora, né? Tem umas enrolaçõezinhas. Eu vou deixar em média, entendeu? Eu vou deixar em média, porque realmente, sabe? Não é aquele filme lá, o espetáculo da Pixar. Pra mim, é uma animação média e eu acredito que é isso, cara. Atualmente, essa é a minha tier list da Pixar. É os filmes que eu mais gosto, os mais ou menos, os ruins. Qual que é o teu filme favorito da Pixar e o que tu menos gosta? Me conta aqui nos comentários. E se tu quiser também fazer uma tier list, eu vou deixar o link dessa lista aqui na descrição, aí tu me manda lá no Instagram um print de como a tua lista ficou. Beleza? E quem me mandar, eu vou estar respondendo. Também, se me marcar, posto no Stories. Então, vai lá no Instagram, arroba o Matheus Jussins. Link tá aqui na descrição. E se tu curtiu esse formato de vídeo e quiser ver mais bate-papo assim entre eu e você aqui no Projeto Coneta, like, comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.